Música Sabe, não é que apenas uma princesa possa sentir uma ervilha através de 20 colchões, todos gostam deles, mas apenas uma princesa que possui uma colchinha inteira só para realizar seus desejos pode se dar o luxo de se incomodar com uma única ervilinha. Enquanto isso, nós devemos pesar nossos problemas. Enquanto chove, ervilha sobre nossas cabeças, por que haveríamos de se preocupar com a única ervilinha que estava quietinha debaixo de nossos colchões? É, às vezes para você viver não ficar louco, é preciso molir algumas ervilhas.